Dots, Dots, cadê vocês, hein? Ah, mas elas sumiram de novo. Bom, enquanto elas não aparecem, eu vou aproveitar e fazer uma surpresinha pra elas. Eu vou ensinar a transformar esse óculos aqui em um óculos personalizado Dots. Então é aqui no Mundo da Menina, a invasão Dots. Ah, estão vocês. Vocês, poxa, eu ia fazer uma surpresa. Ah, tá bom, vai, vocês podem ficar aí. Bom, meninas, eu sou a Júlia Berlim e aqui é o Mundo da Menina. E pra você transformar qualquer óculos e participar com a gente da Invasão Dots, você vai precisar de cartolina, cola e tesoura. É bem fácil de fazer e esse molde aqui, ó, igualzinho ao meu, você vai achar aqui na descrição do vídeo. E também depende do tamanho do seu óculos, mas fica tranquila, porque é bem fácil adaptar. Então vamos lá, gente, vamos começar. Primeiro de tudo, vocês vão pegar os seus moldes e você risca eles aqui na cartolina, com uma caneta, com um lápis, enfim, o que você preferir. É sempre bom você tentar não tirar do lugar pro seu olho ficar bem certinho e não dá nada errado. E esses círculos aqui do meio talvez sejam um pouco difíceis, mas uma dica super boa pra você conseguir recortar. Você pega, dobra o seu papel e você dá um piquezinho aqui, ó. E aí é só você continuar aqui, ó. Vai ficar legal, hein? Olha como ficou bonitinho, gente. E vocês, gostaram? E agora é só colar nos óculos. Passa cola só na bordinha, que não tem necessidade de muita cola. Que tal? Ficou fofinho? Então vocês gostaram, né? Bom, e vocês, meninas, gostaram do vídeo? Deixem o seu like, o seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no canal Mundo da Menina. Ah, e corram pra fazer os seus óculos de dotes. E só falta eu, né? Aprender a sumir. Ei, onde é que eu tô? Eu sumi? Que legal! Peraí, dá pra gente ir pra qualquer lugar? Claro que eu sei! Tchau, 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 tchau.